Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a despachar aqui do Palácio do Planalto após um procedimento cirúrgico para retirada de uma bolsa de colostomia que aconteceu em São Paulo. A agenda de compromissos do presidente nesta segunda-feira começou logo cedo. Às sete e meia da manhã, o presidente recebeu o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ainda no Palácio da Alvorada. Já aqui no Palácio do Planalto, às nove horas, o presidente Bolsonaro participou de reunião com o ministro Onyx Lorenzoni, o subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, Jorge Antônio de Oliveira, e os pastores Jerônimo Martins e Luiz Carlos Gonçalves. Logo depois, reunião com os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Às 11h40, o presidente Bolsonaro se reuniu com o vice-presidente, Hamilton Mourão, e José Ângelo Mazilo, secretário adjunto da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mais cedo, pelo Twitter, o presidente falou sobre leilões de concessões de 12 aeroportos que vão gerar investimentos de R$ 3,5 bilhões. Segundo o presidente Bolsonaro, os 12 aeroportos que serão concedidos estão previstos em três blocos, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Entre os aeroportos estão o de Recife, Maceió, Vitória e o de Cuiabá, em Mato Grosso. Ainda pelo Twitter, o presidente informou que todos os leilões dos 12 aeroportos estão previstos para serem realizados até o mês de março deste ano e destacou que essas concessões vão gerar qualidade no serviço, emprego e economia. As concessões destes aeroportos é uma das medidas previstas na agenda dos 100 dias de trabalho do governo. Além dos terminais aeroportuários, o Ministério da Infraestrutura ainda pretende arrendar mais dez terminais portuários e a Ferrovia Norte e Sul ainda nos 100 primeiros dias de governo. De Brasília, Pablo Mundim.